a postura do prefeito mas a gente tem mantido um controle do sul houve uma adertura do comércio e depois teve que regredir porque os casos aumentaram muito em consequência das pessoas saírem foi? é aqui também aliás Portugal é engraçado porque Portugal tinha tido mais ou menos um quer dizer dados relativos à população foram bastantes os casos mas não eram crescimentos tão grandes mas depois quando as pessoas começaram a sair mais ou menos no início de maio começou a haver surtos surtos em vários locais de tal maneira que algumas pequenas vilas e sobretudo em lares de idosos e fábricas na indústria começaram a existir esse tipo de surtos bom são três da tarde em Lisboa onze da manhã em Belo Horizonte Minas Gerais Brasil e eu tenho o prazer enorme de estar começar agora a conversa com a Mariana de Oliveira Lacerda que é a diretora do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte há muito tempo que nós tínhamos esta conversa combinada sobretudo em a seguir ao incêndio que eles tiveram em junho mas depois nunca conseguimos coordenar agendas e finalmente é hoje por isso Mariana obrigadíssimo por ter aceito este nosso convite mais um episódio dos Museus em Diálogo em que para quem está a ouvir pela primeira vez no Facebook a ideia é ter conversas joviais frescas simpáticas leves nada dos problemas do dia a dia é mais é mais leve aqui sobre os museus a importância dos museus em países de expressão portuguesa e portanto eu já não sei qual é o número do episódio este já deve ser para aí o quinto ou o quarto portanto é um prazer enorme Mariana tê-la tê-la connosco é um prazer enorme Marta já assisti a algumas edições do Museus em Diálogo sempre um prazer te ouvir sua espontaneidade sua simpatia é um prazer estar aqui participando obrigado e olha eu ia começar visto que eu não te conheço assim tão bem e não nos conhecemos tão não nos conhecemos pessoalmente só de trocas de correspondência e de ouvir muito falar de ti também mas eu gostava que para a nossa audiência que que tu te apresentasses que tu dissesse olha podes começar até por explicar se trabalhas há muito tempo esqueci não sei se disse que era diretora claro é diretora do museu portanto se já se trabalhas no museu há muito tempo se és diretora há muito tempo como é que começou o teu interesse pelos museus dá-nos lá faz-nos lá uma visita guiada pela tua vida e carreira profissional eu estou no museu há um ano o museu ainda estou portanto descobrindo o museu o museu da UFMG completou 51 anos no dia 12 de agosto e no dia 13 de agosto eu completei um ano à frente do museu na direção do museu a minha formação Marta eu sou formada no curso de graduação em turismo aqui formei aqui em Belo Horizonte e fiz a pós-graduação tem uma especialização em turismo e desenvolvimento sustentável foi quando eu conheci já foi na UFMG foi quando eu conheci o conceito de paisagem e entendi a paisagem como uma forma de estabelecer um diálogo entre o turismo e a geografia me encantei pelo estudo da paisagem e segui então a pós-graduação fiz o mestrado e o doutorado na geografia sempre discutindo o conceito de paisagem é tão revescante porque normalmente as pessoas que trabalham não só trabalham mas também depois chegam às direções dos museus do nosso tipo museus de história natural museus científicos vem muito das áreas hardcore não é sei lá ou são zoólogos ou são botânicos ou são e portanto é muito refrescante de facto tu Mariana vires de uma área que pode no fundo cozer uma série de áreas não é é meta é uma meta área que pode até trazer mais públicos um olhar e perspectivas diferentes parece-te isso mas por outro lado quando chegas se calhar notas alguma tensão não é como não és do explica lá isso se puderes com certeza eu me sinto um pouco uma estrangeira assim né como área de formação lidando com especialistas de áreas diversas eu pessoalmente gosto muito disso porque eu sou uma pessoa curiosa eu gosto de aprender eu gosto de ouvir as pessoas né e é isso acho que a minha área de formação e assim não só no turismo né aqui no Brasil e na UFMG o curso de turismo ele tem uma abordagem uma perspectiva territorial então a gente não pensa no turismo a partir do turista né mas também mas é a partir principalmente do território e das consequências do turismo no território então é uma perspectiva um tanto diferente eu passei antes de chegar no Museu de História Natural eu assumi a direção de um órgão complementar da universidade em Diamantina chamado Instituto Casa da Glória o Diamantina é lindo o Diamantina maravilhoso é sou diamantinense de coração jura lindo é lindo nasci em Belo Horizonte mas acho que eu nasci no lugar errado eu sou diamantinense de coração é uma cidade colonial mineira que tem uma história vinculada a extração do Diamantina e lá eu fiz uma investigação sobre a paisagem do garimpeiro da população garimpeira ligada a um modo de vida tradicional com uma intimidade com a natureza e uma forma de interpretar o mundo à sua volta que é de uma riqueza cultural muito grande mas que é muito silenciado verdade são vozes que não se ouvem normalmente nas instituições digamos mainstream não é quer dizer e mesmo nos museus muitas vezes quer dizer até se dá conta sei lá dos processos de extração e da questão dos recursos e tudo mas as vozes das pessoas não é de quem trabalhou de quem trabalha de quem vive ainda disso e do impacto ambiental bem do impacto ambiental o impacto ambiental fala-se muito é verdade foi uma das coisas digo-te a das que me impressionou mais quando fui a Minas Gerais foi de facto o impacto não estava à espera quer dizer e fomos nós começamos os portugueses já vem de longe toda a questão da extração pequenos montos completamente terraplanados isso impressionou muito eu fui de autocarro ônibus como vocês dizem sim para ouro preto e então lembro-me do percurso já há muito tempo lembro-me do percurso ser muito impressionante quer dizer os rasgões não é na paisagem o impacto ambiental ser muito de facto impressionante mas conta e depois e depois é isso então tive essa passagem por Diamantina e fiz muitos trabalhos de campo foi quando eu me aproximei muito da geologia e desse olhar geográfico sobre o mundo e a Casa da Glória é um centro um centro de campo de trabalho de campo lá tem hospedagens a gente recebe lá atividades acadêmicas de grupos em pesquisa ou em atividades de campo de disciplina e lá também tive algumas a gente montou algumas exposições ligadas não só à história do próprio casarão mas também aos naturalistas que passaram por ali passaram por lá claro tivemos uma comemoração dos 200 anos da viagem de Saint-Hilaire o botânico francês então assim eu estudei vários naturalistas que passaram por ali e aí quando eu fiquei à frente da Casa da Glória há quase 5 anos e fui convidada para assumir o Museu de História Natural muito em função da minha experiência lá o Museu de História Natural da UFMG ele está distante do campus então agora liga um bocadinho o teu percurso a chegada ao museu os desafios que encontraste do ponto de vista pessoal do ponto de vista e tudo isso mas liga também com uma descrição breve do museu porque as pessoas não têm noção não é? de como desligar quer dizer fica fora é preciso não estar dentro do campus como muitos museus dentro de uma universidade o Jardim Botânico não está lá dentro está fora conta-nos um bocadinho faz-nos como se estivéssemos a fazer uma visita visual imaginada ao Jardim e ao Museu sim bom as pessoas então pelo fato do museu estar distante do campus as pessoas sempre consideram que é longe e eu estava acostumada a trabalhar em Diamantina que são 300 quilômetros de distância eu ia 3 vezes por mês duas vezes por mês no mínimo então para mim é muito tranquilo esse trânsito na cidade e organizar uma rotina a partir disso e o museu ele é uma ilha verde na cidade então são 600 mil metros quadrados de área verde tem árvores de grande porte são trilhas tem ruas tem um arruamento muito bonito também dentro do museu não parece é que não parece um jardim parece mais uma floresta quando a gente entra ali é uma área remanescente o museu foi criado muito com dois objetivos principais o primeiro é de proteger a mata remanescente que estava sob ameaça na criação na época que a cidade de Belo Horizonte foi criada Belo Horizonte é a primeira cidade planejada brasileira e a mata estava sob ameaça então foi criado muito com esse objetivo e também para abrigar os acervos de história natural que estavam dispersos na universidade isso a área onde o museu ocupa já foi um horto florestal na época da criação da cidade depois virou uma estação experimental de agropecuária depois o instituto agrícola do estado sempre foi um espaço de experimentação de pesquisa na área de agricultura de reflorestamento de produção de mudas então o museu também ele sempre teve essa função ainda hoje a gente tem o viveiro de mudas a gente está nesses tempos de covid a gente está agora reativando o nosso viveiro de mudas explica lá o que é isso de um viveiro de mudas viveiro a gente percebe mudas eu não sei o que é deve ser uma coisa botânica diz lá são as plantinhas os pezinhos os pezinhos quando a gente ah tá a gente chama de mudas eu acho que nós em Portugal também chamamos mudas isso faz sentido faz sentido sim acho que sim eu ia te perguntar qual o nome no português de você acho que é igual acho que é igual então explica lá o que é que isso tem a ver com o covid explica lá isso tem a ver com o covid porque desde março a gente está com a bilheteria fechada e esse recurso próprio ele é muito importante para a manutenção do museu em geral claro e por outro lado a disponibilização de mudas também ela é muito importante para as ações de reflorestamento para a aquisição pelo público em geral claro é uma forma do museu também ter essa sustentabilidade econômica claro então então são pezinhos são pezinhos de espécies nativas do Brasil e da região não é e que vocês usam não só para reflorestar áreas por exemplo destruídas por incêndios ou não é desmatadas por alguma razão e também vendem para as pessoas que quiserem ter em casa é isso? que giro que giro de plantas medicinais de plantas ornamentais de árvores da mata atlântica que é um tipo de vegetação com árvores de grande porte com uma biodiversidade enorme e essa vegetação no museu faz com que a partir do momento que você passa pela portaria e que você faz a primeira curva você tem ali uma ilha de silêncio de acolhimento é impressionante isso é verdade isso é verdade isso eu experimentei também percebi é uma coisa maravilhosa e as pessoas às vezes nem têm noção a temperatura baixa a dois graus estando lá dentro quer dizer em relação à temperatura que está fora na cidade de Belo Horizonte que é quentíssima um calor enorme sobretudo no verão e tem esse aspecto de contribuir não só para o nosso lazer mas também de contribuir para a biodiversidade da cidade e tudo isso e portanto é muito importante valorizar isso mas portanto tem a sim chego no museu tem essa mata o Jardim Botânico tem as coleções de plantas de plantas vivas a gente tem pesquisas ligadas às famílias das orquidáceas das bromeliáceas mas dentro dessa área de mata são aproximadamente 20 casas que são edificações do antigo Instituto Agronômico das instituições no fundo precederam não é? porque o Jardim e o Museu são criados em 69 acho que eu não é? 69 sim em 69 então o Museu de História Natural as exposições a reserva técnica que foi incendiada existe uma segunda reserva técnica que não foi afetada pelo incêndio e outras edificações onde funcionam centros especializados onde os professores atuam com seus estudantes são dispersos por essa área verde existe uma área de maior concentração que é a área de Barboreto onde existe a visitação mas os desafios principais ali é a manutenção por exemplo agora estou aqui às voltas com a desinfestação de cupins que estão na mata e que afetam as estruturas prediais claro porque por um lado o museu está no meio de um jardim e é uma coisa ótima e tal mas por outro lado traz também desafios especiais não é? porque está no meio de coisas vivas não é? que os nossos conservadores restauradores dizem ah não queremos nada vive não sei o que não sei o que por causa das pestes e tudo portanto é quase um contrasenso porque a gente quer conservar as coleções mas ao mesmo tempo está enrolado envelopado em cupim não é? a gente chama caruncha acho eu aqui não sei qual é a espécie não sei o que não sei o que é a mesma também não sei não faço ideia mas é aquilo que faz sim e destrói tudo não é? mas lá está é isso mas gosta de madeira e portanto está no jardim portanto há este de facto este este equilíbrio difícil de manter que nós também temos aqui embora tu já estiveste aqui em Lisboa no nosso não não nunca mas tens que vir fica já o convite fica já o convite depois do Covid depois disto tudo tenho o maior gosto em convidar-te e vir-nos aqui visitar-nos e ver mas nós temos dois jardins botânicos mais pequenos não são 600 mil metros quadrados graças a Deus mas e um deles está muito o museu está apegado quase com o jardim botânico o jardim botânico Lisboa mas não temos essa a natureza a invadir o edifício que é uma coisa que no Brasil acontece não vale a pena lutar quer dizer a natureza está em todo lado está toda à volta aquilo tudo seja a fauna seja a flora é uma coisa maravilhosa a gente tem que encontrar a gente tem que encontrar formas de convivência eu não gosto muito dessas abordagens de luta ou de combate à natureza a gente tem que conviver a gente agora está criando um plano um plano contínuo de combate às pragas em geral e os cupins são a principal delas acho que a gente tem uma rotina para que a gente pare de apagar incêndio literalmente que a gente consiga criar uma rotina olha mas antes de entrarmos no assunto incêndio que aconteceu na manhã madrugada salvo erro de 15 de junho deste ano portanto muito recente explica-nos explica-nos a diversidade das vossas coleções portanto vocês têm coleções de botânica têm coleções de zoologia de geologia não é arqueologia cartografia também não é tem cartografia histórica tem etnografia arte popular daquilo que eu me lembro está de ver portanto estas estas coleções eram coleções que resultaram de processos de ensino e de pesquisa na UFMG estavam dispersas em 1969 vão para ali onde já existia este parque entretanto passou o nome Jardim Botânico não sei se já se chamava Jardim Botânico originalmente não sei mas quer dizer há esta fusão das coleções que vêm do campus com esta mata e abre ao público é isso está aberto ao público desde 1969 a tradição do Museu de História Natural Jardim Botânico por um lado é o acervo da própria botânica em Razão da Mata que tem uma parte remanescente mas foi uma área também projetada e tem também uma marca muito forte da arqueologia a arqueologia é a área tradicional no museu com pesquisadores sênior meu professor André Cruz e a sua e a equipe formada de grande de grande de grande com muitas publicações muitas muito trabalho feito sim isso então a gente tem a gente tem e foi a coleção que sofreu o maior impacto infelizmente a coleção da arqueologia pré-histórica com diversos objetos ou restos remanescentes de esqueletos humanos de diversos sítios arqueológicos de populações indígenas antigas que habitaram o estado de Minas Gerais portanto uma perda assim incalculável e realmente lamentável porque apesar de ter muita coisa já publicada existiam pesquisas em curso inclusive com colegas da USP e que infelizmente sofreram esse e mesmo que as coisas já estejam publicadas Mariana nós nunca sabemos quais são as perguntas de pesquisa que vão ser feitas daqui a 10, 15, 20 anos é por isso que os museus são infraestruturas nós temos que aguardar as coisas independentemente de haver questões neste momento ou não porque a ciência dá muitas voltas há sempre olhares novos há técnicas novas por exemplo de observação de esqueletos e de coleções quer dizer há técnicas de observação microscópicas etc portanto é uma perda irreparável irreparável eu acompanho o trabalho da equipe emergencial de resgate coordenado pela professora Mariana Cabral professora André Snartes professora Jaqueline Roder e alunos da pós-graduação e alunos voluntários hoje inclusive os professores vão fazer uma projeção para a equipe de resgate sobre os sítios arqueológicos de onde saíram as coleções que estavam ali porque a área que foi afetada considerando a dimensão do museu foi uma área pequena relativamente pequena nós vimos as fotografias quer dizer foi no fundo duas ou três casinhas não é? foram duas ou três casinhas uma casinha a casa principal o museu tem o casarão que é um casarão onde fica a estrutura administrativa um casarão vermelho foi onde eu estive sim que tem uma sequência de salas são cinco salas e essas nessas salas ficavam a reserva técnica e era a parte da edificação que tinha apenas um pavimento porque a edificação ela tem dois pavimentos e nesse trecho tinha apenas um e foi justamente ali assim e que na gestão anterior foi a área que isso que é muita ironia Marta foi a área que recebeu investimentos então tinha toda é sério Mariana com todos os problemas que a gente tem da infraestrutura era a área que tinha a rede elétrica revisada nova a gente tinha todo um esforço de renovação de mobiliário mas já sabemos mas já sabemos qual foi o curto-circuito qual foi a razão já houve peritagens já houve alguma conclusão os peritos da polícia federal ainda estão trabalhando a gente teve que interromper os trabalhos desde junho por duas vezes por causa de suspeitas de contaminação pelo coronavírus nas famílias de pessoas que estavam na equipe então a gente teve que interromper para garantir a segurança de todos então nem o trabalho de resgate e também o trabalho da perícia ainda não foi concluído é um trabalho muito longo e vocês neste caso agravado com o Covid ainda pior não é? porque de facto tem que estar sempre tem que ser mantido à sua distância e tudo isso e pode haver essas questões de quarentenas portanto isso vai demorar muito tempo é preciso coragem Mariana é preciso coragem é preciso coragem foi muito foi muito assustador assim a primeira primeiro caso de familiares de pessoas da equipe que tiveram que foram contaminados e tivemos já pessoas que faleceram a equipe ficou muito avalada estamos ainda muito avalados que horror tem sido um tempo difícil esse período de quarentena começou realmente com um isolamento muito grande mas depois do incêndio virou uma intensidade a gente tem frequentado a universidade está fechada mas o museu foi autorizado o museu está fora do campus portanto pode abrir não é? abrindo nesse caráter emergencial então a gente teve um apoio do comitê mas olha quando foi o incêndio estavam ainda todo em lockdown estava tudo em lockdown estava tudo em casa ou não? sim mas com um plano de manutenção claro conservação segurança irem lá alguém de vez em quando e tudo isso pois pois o setor de museologia fazendo todo esse monitoramento das exposições dos equipamentos de tudo pois pois ok é uma coisa absolutamente horrível foi uma foi infelizmente uma fatalidade nós vimos as fotografias eu nem queria acreditar para isso não isto é brincadeira quer dizer o outro museu história natural no Brasil quer dizer começou com o Butantan não é? começou bem nem sei se há mais para trás se calhar há mas os grandes últimos recentes o incêndio do Butantan não é? os grandes depois o incêndio do Museu Nacional agora este quer dizer a biodiversidade do Brasil que está nos museus não é? do Brasil nos grandes museus do Brasil isto não pode ser é preciso realmente nós todos nos mobilizarmos nos mobilizarmos quer dizer porque olha isso tudo aflorou muito a situação dos museus universitários então criamos uma rede de conexões dentro da UFMG vocês têm uma rede muito boa têm uma rede muito boa aliás eu aproveito aqui para os meus amigos que estão a seguir-nos para quando forem a Belo Horizonte mas não só verem também nas redes sociais porque eles são muito, muito ativos os museus coleções núcleos museológicos da UFMG são uns 14 ou 15 ou 16 não sei até são muitos entre os quais são 24 espaços são 24 espaços exato estão todos ligados em rede têm uma página online têm atividades agora em tal com a Covid ainda mais portanto vejam porque a UFMG é uma das universidades com o maior património cultural natural artístico arquitetónico fotográfico bibliográfico documental quer dizer tudo é de facto um património muito rico e tem sido muito valorizado nos últimos anos não é nos últimos anos tem sido muito valorizado claro que há sempre questões e que as questões de manutenção e as questões de segurança são difíceis às vezes não é porque é preciso são coisas que são muito caras porque as pessoas têm que perceber a sociedade tem que perceber que museus preservar o património para as gerações do futuro custa muito muito dinheiro e as universidades nem sempre têm dinheiro não recebem orçamento para pagar património o próprio património que têm recebem tipicamente para ensinar a universidade não tem no seu orçamento um recurso direcionado para a manutenção de acervos ou para a manutenção de edificações históricas então eu enfrentei isso lá em Diamantina enfrento isso agora no museu e a reitora da UFMG a professora Sandra Goulart ela tem feito uma mobilização junto com o Instituto Brasileiro de Museus o IBRAM e criou um grupo de trabalho na Andifes que é a Associação dos Reitores de Universidades Federais de todos os museus federais do Brasil museus de universidades federais museus de universidades federais do Brasil a maioria desses espaços estão na UFMG então a professora Sandra tem capitaneado essa discussão e levantado essa discussão porque é preciso que tenha um olhar para isso a comunidade internacional de museus e coleções das universidades manifestou-se em peso no dia a seguir no dia no próprio dia do incêndio eu canalizei eu canalizei dezenas eu nem sei se canalizei tudo desculpa se algum escapou você brilhou desde a Lituânia ao Canadá à China foi impressionante toda a gente ficou toda a gente ficou impressionadíssima Mariana toda a gente ficou muito impressionada com isto e não se pode quer dizer isto de facto tem que separar esta sangria de património cultural no Brasil quer dizer não dá e tivemos também muito contato com a equipe emergencial de salvamento do Museu Nacional o professor Kellner também deu um apoio ele prontamente se disponibilizou e deu um apoio inicial que a gente fica em choque claro o que é que faz agora não é é uma coisa conseguimos já com a experiência com os erros e acertos da equipe do Museu Nacional conseguimos já encaminhar uma solução rápida fizemos a cobertura do espaço também assim não se comparam as dimensões do que aconteceu aqui não mas eles agora repara eles agora quase podiam até vender serviços porque estão de tal maneira especialistas na primeira resposta no rescaldo no resgate na recuperação percebes que há muito pouca literatura eu até já conversei sobre com isto sobre o Alexandre Kellner é que quero dizer nós também tivemos aqui um incêndio em 1978 mas são coisas que não são escritas as pessoas não escrevem sabe as experiências que passaram como é que fizeram quais foram os métodos que usaram não se encontra e neste momento o Brasil o Brasil quer dizer enfim mas sobretudo o Museu Nacional a equipa pode ir a qualquer lugar entendes agora por exemplo Beirute que era preciso é preciso ajudar eles também não houve propriamente incêndio mas quer dizer estão peritos em salvaguarda de património completamente são dos melhores do mundo neste momento são muito bons muito bons agora Marta acho que um aspecto que é importante ressaltar é assim a vantagem de ser um museu universitário porque as competências que nós conseguimos mobilizar no campo da arqueologia no campo da zoologia que também teve a coleção muito afetada no campo da conservação da restauração no campo da engenharia foi criado um GT um grupo de trabalho sobre a dinâmica do incêndio tem professores também da arquitetura nos ajudando a pensar a reconstrução daquela edificação como lidar com rastros desse incêndio e com a materialidade desse incêndio inclusive estamos no processo de salvamento não só dos itens das coleções estamos também preparando uma coleção do incêndio e esse grupo esse grupo de trabalho da engenharia com professores da engenharia e da arquitetura vão nos ajudar a conceber essa exposição porque eles estão fazendo um estudo sobre o comportamento dos materiais no que eles chamam a curva do incêndio em que momento onde o fogo começou como ele começou a se alastrar em que momento que os vidros se quebraram e como é que os materiais foram reagindo exatamente e olha uma coisa importante apesar do museu estar atendendo todas as especificações de guarda de material de acondicionamento existem materiais que são altamente inflamáveis pelo amor de Deus as coleções de álcool por exemplo nós temos das coleções mais inflamáveis um herbário por exemplo um herbário que é papel não é? quer dizer e folhas secas as coleções de álcool que são os bichos os répteos e tudo os anfíbios dentro do álcool etc é meio líquido quer dizer nós temos por isso é que é importantíssimo haver planos de segurança é importantíssimo haver medidas de proteção e depois de mitigação quer dizer os sprinklers tudo aquilo e agora os incêndios também são uma oportunidade para nunca mais quer dizer melhorar nesses aspectos todos e de facto é o ideal trabalhar na universidade porque há todas as expertises todas exatamente exatamente então assim eu me senti também muito privilegiada por estar à frente de um museu universitário e de ter acesso a tantas competências tantas pessoas dispostas a fazer desse triste acontecimento uma oportunidade de gerar conhecimento de gerar conhecimento e de melhorar também o acesso ao museu e tudo olha minha querida diz-me todos os meus planos todos os meus planos de pensar o museu como um espaço de acolhimento em repensar a lógica do receptivo do museu e das opções de visita das pessoas foi por água abaixo não foi por água abaixo está entre parentes está entre parentes está entre parentes agora outras prioridades surgiram o que é que tu achavas que seria agora esquece o covid e esquece o incêndio que são fatores que tu não estavas à espera coitada não é não estavas à espera quando tu entraste quando tu entraste para o museu recém-chegada nós no fundo chegámos às direções ao mesmo tempo mais ou menos porque eu também cheguei há um ano quando tu chegaste quer dizer uma pessoa vem cheia de vontade não é o que é que tu querias realmente fazer qual era a tua ideia a tua visão consegues dizer-nos o que é que tu querias fazer desse museu de história natural e jardim botânico o que é que gostavas olha eu cheguei com uma tarefa muito muito clara muito claramente colocada eu fui eu fui nomeada eu não fui eleita eu cheguei no museu numa situação adversa eu diria e o meu desejo a minha intenção era justamente fazer uma revisão regimental alinhar os regimentos do museu com os regimentos da universidade e nesse percurso criar conexões ampliar as conexões do museu com a universidade tem muitos desafios nesse campo não só em função do museu estar fora do campus mas também por outras questões históricas as tradições tudo isso acaba que a gente tem um desafio de combater uma certa uma certa endogenia que existe então você precisa ampliar esses vínculos e trazer mais pesquisadores e estudantes para o museu claro mas tu podes continuar a fazer isso e se calhar o incêndio como tu dizes que vai cozer porque vai mobilizar mobilizou já mobilizou toda a universidade e toda a gente porque não há nada como a tragédia que mobiliza e torna coeso uma determinada comunidade pode ser que tu agora a partir daí até que seja realmente uma oportunidade também para isso não é? Também para trazer evidenciar ligações através de toda a UFMG que me parece muito interessante e completamente possível completamente possível porque é um espaço que a própria UFMG desconhece desconhece os alunos os alunos desconhecem a maior parte dos professores desconhece é um espaço completamente a descobrir quer pelos belo-horizontinos será que se diz assim? belo-horizontinos quer pelos estudantes da universidade e de outras universidades quer de Minas Gerais quer de Brasil e internacional portanto são coleções de nível internacional que devem ser visitadas por todos enquanto nós estamos aqui presos na Europa que não podemos ir a lado nenhum por causa dos covid eu acho que é muito importante visitarem o site do museu o facebook tem facebook não tem o facebook tem instagram vejam tudo que eles são muito bons eu vejo sempre os live deles eu vejo sempre os live do museu no instagram que são ótimos sobre isso eu queria só dizer que a gente está agora numa política a gente criou uma política de redes sociais no museu e estamos criando canais o que a gente está chamando de canais paralelos então agora além do canal oficial do museu a gente vai ter o canal arqueologia a gente já criou o canal arqueologia o canal botânico o canal biodiversidade e agora o canal geossciências que engloba a paleontologia e quais são as plataformas que estão usando o youtube é isso como é que é como é que é o canal qual é a materialização são as plataformas é o instagram principalmente o instagram facebook está bem e o twitter e as pessoas podem encontrar a informação todas se forem à vossa página é isso está lá tudo sim está lá tudo tem também o canal do youtube que a gente está alimentando fantástico também gosto imenso de visitar e de ir ver os bolsistas o museu tem hoje 32 bolsistas de diversas áreas e os planos de trabalho dos bolsistas tiveram que ser todos adaptados para o meio digital então isso alimentou muito muitas pessoas mobilizadas em alimentar as redes então a gente espera em breve estar colhendo bons resultados com isso é isso é isso não isso é fundamental e todos nós temos que dar uma não podemos nunca esquecer da razão de ser da nossa existência que são os objetos os espécimes as coações este encontro em primeira mão não é com a natureza e com a cultura mas não podemos ficar parados e mortos não é temos que continuar a chegar às nossas audiências temos que continuar a fornecer conteúdos conversas informais jogos com crianças entrevistas enfim temos que continuar a chegar às pessoas e eu dou-vos os parabéns por essa diversificação de atividades online que são muito importantes nos tempos de hoje não é? é verdade não sei se há alguma coisa que queres dizer querida mais que falte alguma coisa que lemos eu fico curiosa para te conhecer mais conhecer também eu estou doida para ir aí o Museu Nacional de História e Ciências fica convidado e se já estás convidada e não podes a próxima vez que vieses a Lisboa ai de ti que não digas não mais possível e volte volte à Vela Horizonte assim que possível se é assim que eu puder é ao Brasil que eu volto sempre pronto muito obrigada Mariana foi um prazer enorme e muito obrigado a todos os que nos ouviram neste episódio dos Museus em Diálogo e conto convosco para um próximo episódio sempre com alguém de um museu que preserva o património de um país da Cplp muito obrigada boa tarde obrigada boa tarde tchau Ana Ana ainda estamos tchau tchau tchau